Existe uma geração que nasceu junto com a chegada da internet. Eles são chamados nativos digitais e com certeza existe muita crítica e preocupação com essa geração. Mas também existem muitas coisas que nós podemos aprender com eles. É a famosa geração Z que nós vamos falar no Chai Terapia de hoje. Os jovens nascidos a partir de 1995 foram chamados pelo pesquisador americano Mark Fransky de nativos digitais. Eles formam um grupo que nasceu com a internet e cresceu inserido nas redes sociais e com dispositivos de conexão instantânea à sua disposição. Você com certeza já deve ter percebido que para esse grupo a internet é a principal fonte de informação e de interação social. Um estudo mostra que 60% das pessoas de 10 a 19 anos utilizam smartphones durante metade do dia, acessando principalmente as redes sociais. Sem dúvida, a principal característica dessa geração é a relação com o mundo através da tecnologia. Mas eu me arrisco a dizer que não é uma característica única dessa geração, por mais que as pessoas mais conservadoras queiram defender esse fato. A mestre em psicologia do desenvolvimento e doutora em informática na educação, Carla Valentini, resume algumas características desse grupo. São elas, muita responsabilidade social, ansiedade extrema, menos envolvimento em relações sociais, desapego das fronteiras geográficas e necessidade de exposição de opinião. E aí, você concorda? Fato é, com certeza essa geração rompeu com diversos padrões de comportamento e isso é impactante, por isso digno de uma observação atenta dos pesquisadores. Há quem defenda que por conta das relações extremamente virtualizadas existe um aumento no imediatismo e uma liquidez nos relacionamentos. Você conhece alguns atalhos que usamos no computador? Ctrl-C, Ctrl-V? Essa geração está ficando famosa pelo uso do atalho Ctrl-Z nas suas relações, mostrando a facilidade que eles têm de se desfazer dos seus vínculos. E olha, esse pode até ser um comportamento mais facilmente encontrado na geração Z. Porém, nós não podemos atacá-los dizendo que apenas eles os utilizam desses atalhos nas relações humanas. Existem fatores extremamente inovadores sobre essa geração que têm movimentado inclusive o mercado de trabalho. Eles são muito mais motivados a encontrar o seu propósito na vida profissional e pessoal e eles buscam constantemente esse equilíbrio. Eles também não estão mais pensando em apenas um tipo de emprego ao longo da sua vida, você sabia? Existem estudos que mostram que no futuro a tendência é ter 10 a mais empregos ao longo da sua jornada profissional. Eu preciso fazer um alerta aqui. Por mais que muitos estudos possam apontar características preocupantes para uma geração que nasceu hiperconectada, não são eles apenas que vivem essa realidade. Eu vejo constantemente algumas pessoas de gerações muito mais antigas vidradas em seus smartphones, sem conseguir se vincular a uma boa conversa, lidando de forma fluida com suas relações. Talvez a diferença é que a geração Z esteja muito mais acostumada com isso do que as demais gerações. E elas, através da crítica, estão tentando se adaptar a esse novo formato, mesmo já exercendo comportamentos extremamente semelhantes. É só você pensar no almoço e jantares em família. São apenas os jovens da geração que estão envolvidos em seus celulares e se distanciando do contato real para o mundo virtual? Eu acho que não. Eu tenho certeza que você conseguiu imaginar a cena que eu falei aqui. Eu não quero aqui criticar nenhum comportamento específico. Eu quero te levar a pensar que, no final das contas, todos estamos mudando. Por mais que a geração Z traga uma certa facilidade a essas mudanças. Todos nós somos convidados quase que todos os dias a revermos nossas habilidades, nos questionarmos nossos aprendizados e analisarmos o que podemos extrair de bom e também o que precisamos ficar atentos sobre todas essas transformações que diariamente vamos enfrentar. Para mim, existe uma grande oportunidade de convivermos de forma amigável entre as gerações. Não importa a sua idade, as suas experiências, sempre teremos algo para aprender, algo para evitar. E esse movimento não é exclusivo da geração Z. Você já sabe que o meu pedido é que antes que você saia desse vídeo, você curta e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá!